Olá, o programa desta semana vai falar sobre um tema polêmico, a síndrome de alienação parental. O termo não é novo, surgiu nos Estados Unidos em 1985, mas só ganhou força no Brasil em agosto de 2010, quando a lei que trata do assunto foi sancionada, o que é alienação parental e até que ponto ela pode interferir na vida de uma criança ou de um adolescente, o caso de um pai que foi obrigado a recorrer à justiça para ter o direito de ver o filho, a reação de filhos que viveram esse drama, e ainda as decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. Veja também uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência da STJ, Márcio Antônio Boscaro. Tudo isso e muito mais você confere agora no STJ Cidadão. Inventar mentiras, viajar no período de visitas, impedir a mãe ou o pai de conversar ao telefone com o filho, não informar datas importantes na escola. Quando um casal se separa, a alienação parental pode virar um trauma na vida de uma criança ou de um adolescente. Confira na reportagem de Daniel Adjuto. Oi, Samuel. Alô, Amanda? Tudo bom? Eu tô ligando pra avisar que ganhei uma viagem na minha empresa. Tô pensando em levar o Ian comigo, posso? Quem que vai pra essa viagem? Tá eu e minha namorada. Ixi, deixa eu te falar. Não, o Ian não vai poder ir não. Ele tá doente. Tá, tá de cama. Acabei de dar o remédio pra ele. Tá. Posso telefonar pra eu falar com ele? Não, não tem como você falar com ele agora. Ele tá muito gripado. Não. Ele não vai poder viajar com você. Tá bom então. Tá bom. Vamos ver se ele fala que o pai dele é meio. Tá, tá. Tá. Então tá bom, Samuel. Tá, boa viagem, viu? Ai, ai, até parece. Até parece que eu vou deixar meu filho viajar com ele, com essa nova namoradinha. Cenas como essa que você acabou de assistir parecem comum, não é? Apesar de serem fictícias, é a realidade da maioria dos lares brasileiros onde há casais separados. Quando um cônjuge tenta separar o filho do outro, ou pior, ameaça romper com qualquer tipo de laço de afetividade, há casos como esse, é dado o nome de alienação parental. Alienação parental é quando um dos genitores, avós, o guardião da criança ou adolescente, faz imputação de falsas memórias em relação ao outro genitor. Quando acontece essa interferência no psiquê dessa criança ou desse adolescente, ele começa a rechaçar aquele genitor que não detém a sua guarda. Então, esse genitor passa a ser pra ele quase como se fosse um inimigo, porque esse genitor, pra ele, é considerado de menor valia, esse genitor, pra ele, passa a ser considerado como uma pessoa que não merece qualquer respeito, qualquer afeto dele em relação a esse pai ou a essa mãe. O termo é relativamente novo, surgiu em 1985. No Brasil, só em 2010, uma lei sobre o assunto foi sancionada. Segundo o texto, qualquer ato que interfira na formação psicológica da criança ou adolescente de forma a causar prejuízo na relação com um dos genitores, caracteriza a alienação. Além de ter uma legislação muito recente, a síndrome da alienação parental é um problema difícil de ser identificado. Por isso, são poucos os casos que chegam à justiça. A primeira ação que chegou ao STJ tratou de uma mãe que, além de inventar mentiras ao filho sobre o pai, como violência e abuso sexual, fugiu com a criança para o Rio de Janeiro, após a justiça julgar improcedente um pedido que privava o filho do convívio com o pai. O ministro Raul Araújo, além de resolver o conflito de competência de juízos, entendeu que houve alienação parental. São vastos os exemplos de alienação por parte dos pais. Oi, pai. E aí, filhão? Como é que você tá? Tô bem. Tá bem mesmo, né, escola? Foi legal. Brinquei, teve até um dever de ciências que a tia mandou. Mas fez, né, o dever? Fiz. O que que é isso aqui? Rapaz, você não tá aprontando mesmo, não? Não. Reunião dos pais. E uma festinha pro Dia das Mães também. Festinha, é? Aham. Legal. E não esquece de avisar a minha mãe, não, tá? Pode deixar, filho. Eu aviso a sua mãe. E não esquece de avisar ela. Eu aviso a sua mãe. Vai lá, lava as mãos e come. Tá. Festinha de Dia das Mães. Não vou avisar ninguém. Essa mulher tá me deixando doido. Poderia exemplificar uma alienação parental como, por exemplo, aquela mãe que não deixa o filho atender o telefone quando o pai quer falar com ele. Aquele pai que detém a guarda, que não avisa a mãe, olha, vai ter a apresentação do Dia das Mães no Colégio, ou vai ter uma reunião de pais e mestres no Colégio, onde não há essa troca em dados importantes, por exemplo, na vida do filho e que deveriam os dois comparecer. Segundo a Associação de Pais e Mães Separados, cerca de 80% dos filhos de pais que não moram juntos passam por algum tipo de alienação parental. Isso corresponde a mais de 20 milhões de crianças e adolescentes em todo o país. Segundo especialistas, a justiça tem um papel importante no combate a essa síndrome ao definir o tipo de guarda a que o menor será submetido. Em 2012, 340 mil casais se divorciaram no Brasil, segundo o IBGE. A cada 10 separações que envolviam a guarda dos filhos, em quase 9, a mãe foi considerada a responsável legal pela criança. Aquele que é detentor da guarda unilateral se acha o dono do filho. E do caminho do filho, podendo até mesmo criar inverdades na cabeça dessa criança, para que ela siga sendo só seu filho e não do outro genitor. Quando tanto o pai quanto a mãe são importantes na vida do filho. Não se pode excluir um nem o outro. Ambos são muito importantes na formação psíquica dessa criança, desse adolescente. Uma opção é a guarda compartilhada. Apesar de o Código Civil brasileiro prever esse tipo de tutela como a primeira alternativa, em 2012, por exemplo, pouco mais de 5% dos casais dividiram essa responsabilidade. A ministra Nancy Andrigue, ao analisar um caso de disputa da guarda definitiva, defendeu esse tipo de guarda para garantir o bem-estar do menor. E lembrou que não é necessário haver consenso dos pais para a responsabilidade compartilhada. Esses comportamentos conjugais que eu tive com a minha esposa, não é necessário eu ser o melhor amigo dela. Pode ser importante ajudar, mas não é necessário. O importante é eu ter uma boa comunicação, um bom diálogo suficiente para orientar na educação, na criação de princípios e valores dessa criança. Pela lei, quem denigre a imagem do outro genitor está sujeito à advertência, multa ou até mesmo à troca de guarda. O maior desafio, no entanto, está em saber separar a relação conjugal da de pais e filhos. O pai e a mãe vai ser sempre pai e mãe. Então, aquele poder que eles tinham antes, poder, dever de guarda, educação, afeto, ele deveria permanecer sempre, senão não deveria sequer ser questionado. Quem é o principal prejudicado com a alienação? É sempre. A criança, é o filho, é o adolescente. Daqui a pouco, casos de alienação parental. Até já! Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania A história de um pai que se viu obrigado a entrar na justiça para ter o direito de ver o filho e ainda, a menina que viveu a alienação parental. Confira na reportagem de Judite Aragão Há seis anos, Hugo se casou. Ganhou o melhor presente que a vida poderia lhe dar. Um filho. Um filho que há meses, ele não consegue ver. O juiz não determinou, não deu liminar nenhuma para que eu não pudesse ver meu filho. Só que ela escondia meu filho. Eu chegava para pegar ele no sábado, ela não estava, sabe? Na sexta, ela já não estava em casa. Então, ela escondia. Quando era o meu final de semana, ela sumia. Além de dificultar as visitas ao filho, a ex-mulher do Hugo fez uma série de acusações ao pai do garoto. Somente a palavra dela dizendo que o meu filho tinha falado que eu tinha enfiado um negocinho no bumbum dele. Essa era a frase. Agora, nem meu filho falava isso perante os psicólogos da vara da infância. Ninguém ouviu ele falando isso. Somente ela ouvia e a mãe dela que ouvia. E a psicóloga contratada dela, em particular. Só as três que ouviam. Os oficiais, ninguém ouvia nada. Aí o juiz determinou o arquivamento. A situação de Hugo não é isolada. Como ele, vários outros pais e mães vivenciam histórias semelhantes. E foi nesse contexto em que a ONG para pais e mães separados, a APACE, foi criada. Com 16 anos de existência, ela contribuiu para a criação de leis que favoreçam a igualdade parental. A gente trabalhou bastante para a edição das leis sobre os assuntos. Tem a lei da guarda compartilhada, a lei da alienação parental, a lei que dá o direito aos avós a reivindicar judicialmente a convivência com os netos e a lei das escolas, que obriga as escolas a prestar informação para ambos os pais. Experiência de quem já sofreu na pele os efeitos da alienação. Logo depois que nasceu a minha filha, eu percebi que eu ia ter dificuldades com esse relacionamento. E eu entrei para a ONG. Eu tive muita dificuldade de ter uma convivência normal, tranquila com a minha filha. E lutei seis anos e meio, durou o meu processo. Uma luta judicial de seis anos e meio. E a gente foi acumulando processos e chegamos ao número 23. Processos que muitas vezes não estão vinculados à guarda, mas que para Hugo, complicam a conquista de ao menos poder ver o filho. São oito processos na vara de violência doméstica que foram todos arquivados por falta de provas ou por provas contrárias ao que era alegado, entendeu? Tem processo aqui da vara da infância que foram feitas em investigação durante mais de ano e que também foi pedido arquivamento. Todos eles foram arquivados. Nunca fui condenado por nada desses processos. Mesmo sendo difícil para Hugo, quem mais sofre com todo esse processo não são os pais nem a família. A principal prejudicada, sem dúvida, sempre é a criança. Porque as pessoas adultas têm outras atividades, etc e tal, para ocupar a cabeça, o pensamento, ocupar o dia. E a criança não, ela sempre sente a falta de um ou do outro genitor que não está presente. E isso leva a problemas psicológicos, né? Problemas que foram para dentro da sala de aula com a Alessandra. Não queria sair, não comia direito, ficava só em casa, ia para a escola que eu tinha que ir. Chegava em casa, dormia o dia inteiro. Cheguei a reprovar de ano. Com um sorriso tímido, relembra a época em que ficou dividida com a separação dos pais. Era só briga, briga, briga. Aí colocou todo mundo junto, sentou eu, meus dois irmãos e eles dois. Falaram, o que vocês acham? Eu sou a mãe, vocês estão aguentando isso? Porque eles brigavam na nossa frente, a gente se sentia assim, mal. Ficava preocupada porque a gente não conseguia fazer nada. Nas fotos, a lembrança de uma infância que acabou sendo prejudicada pela alienação. Falavam, ah, sua mãe nunca cuidou bem de mim, sua mãe não dá as coisas para vocês, não sei o que, eu que tenho que ficar dando as coisas para você. Minha mãe sempre deu tudo para a gente. Ai, minha mãe. Ah, seu pai, ele quer colocar você contra mim, mas ele que foi o culpado dessa separação. Por isso que vocês estão aqui sem pai, morando com vocês. Mas apesar de ter passado por uma fase difícil na infância, Alessandra teve sorte. Contou com uma ajudinha extra. Eles falavam mal um do outro para mim, só que graças a minha avó, meu avô, eu consegui esperar isso, porque eles falavam para eu não me preocupar, que eu amava os dois, que os dois me amavam. Só que eles estavam com essa briga entre eles e não tinha nada a ver comigo, eles estavam me envolvendo nisso. Falaram para eu entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Para Hugo, mesmo com a esperança de retomar o contato com o filho, sabe que vai ser muito difícil resgatar os anos perdidos. Com certeza a gente pode ter um contato de novo, mas esse tempo perdido, desses seis anos, eu não tive nem dois anos de contato com meu filho. Então, toda aquela questão psicológica de uma criança que é criada com um pai, não teve. Como é que vai recuperar isso? Não tem como. E o trauma que ele vai ter quando crescer com essa situação toda? Ele já tem trauma disso. Quem mais sai perdendo? Quem mais sai perdendo é ele. Eu saio perdendo ele, saio mais ainda, por conta do quê? De uma pessoa que simplesmente não aceitou o fim do relacionamento. A melhor opção para ninguém sair prejudicado é a mediação familiar. Existe sempre uma dificuldade grande no primeiro momento, mas a gente sempre usa o argumento que essa mediação está buscando é o bem-estar, a tranquilidade da criança. Se o pai ou a mãe está num momento tranquilo, etc., em condições de raciocinar, eles acabam entrando num acordo porque quem vai ser beneficiado vai ser os próprios filhos. Quando eu quero ver minha mãe, eu vejo minha mãe. Quando eu quero ver meu pai, eu vejo meu pai. Então, fica super tranquilo. Quando um começa a falar do outro, eu já corto. Eu falo assim, ó, já cresci e não quero saber. Eu sei quem está certo, quem está errado, o que é certo, o que é errado. E no próximo bloco, você confere uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência da STJ, Márcio Antônio Boscaro. Até já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Nós vimos há pouco que a lei que trata sobre alienação parental é recente, de 2010. Mas será que muitos casos têm chegado à Justiça nesse tempo? Nós recebemos hoje aqui em nosso estúdio o juiz assessor da presidência aqui do STJ, Márcio Antônio Boscaro, para comentar um pouquinho com a gente como é que é essa relação aqui junto com a Justiça. Como é que a gente identifica, como é que um processo pode ser formado para chegar na Justiça, para identificar de fato aqui nessa família a alienação parental? A lei é bastante didática. Então, ela traz várias situações que podem caracterizar, na visão do legislador, a alienação parental. Principalmente quando diz respeito à interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, de modo a que ele seja afastado do convívio com um dos genitores e que passe a sentir uma certa repulsa por esse genitor e corte totalmente os laços com ele. Então, as situações geralmente, comumente ocorrentes desse tipo de situação, são mesmo de difamação do genitor. O genitor, geralmente, que detém a guarda passa a criar uma imagem muito negativa do outro genitor, muitas vezes com fatos desabonadores e que não são verídicos. Começa a criar muitas dificuldades para que esse genitor possa exercer seu direito de visita ao filho e também situações que deixam de dar recado. Enfim, evita um contato de forma a cortar totalmente os laços que essa criança ou adolescente pudesse ter com o genitor que não tem a guarda da criança ou do adolescente. Agora, não necessariamente só pai e mãe, né? Pode se estender também a tios, a avó? A lei prevê que pode, tanto as pessoas que estão próximas aos genitores, pais, tios, avós, e mesmo outras pessoas que estejam na condição de detentores da guarda. Às vezes, a criança tem pai e mãe, mas quem detém a guarda não é nem o pai nem a mãe. Então, essa, por exemplo, está com a guarda para um avó e esses avós ou um deles passa a praticar esses atos de alienação parental. Então, não necessariamente os pais podem ser os que praticam esses atos. A alienação parental, ela mais comumente ocorre quando o genitor fica muito tempo afastado do filho e aí possibilita com que o outro genitor passe a detratá-lo, a dificultar o acesso. E quando há uma guarda compartilhada, isso é difícil de acontecer, porque o acesso é constante, é permanente e a criança ou o adolescente vai saber distinguir realmente o que é que está acontecendo na realidade do que possa, eventualmente, ser inventado ou criado por um cônjuge para tentar afastar, pelo genitor, para tentar afastar o filho do outro. Isso é muito cuidado, tem que ter muito cuidado com isso, principalmente porque pode acontecer de ter denúncias que são inverídicas, mentirosas. Sim, para caracterizar bem essas situações, a lei também foi muito cuidadosa ao exigir a realização de estudos com profissionais devidamente capacitados, credenciados no Poder Judiciário, que sejam especialistas no assunto para que façam uma análise realmente profunda da situação para poder distinguir efetivamente o que é alienação parental, atos que caracterizam alienação parental, de excesso de zelo no cuidado com os filhos. Agora, uma outra forma da gente resolver talvez esse problema seria uma conversa antes de chegar à justiça, seria o melhor? Sempre seria ideal, mas no caso em que houver situações com alienação parental caracterizadas, seria sempre conveniente a judicialização imediata dos casos para que esses auxiliares do juízo, os peritos, psicólogos, assistentes sociais já entrem logo em ação para evitar maiores danos até para o convívio familiar, que muitas vezes a situação atinge um grau que se torna irreversível à volta a um estado anterior, tanto o ódio ou os ressentimentos que vão ficar com relação ao cônjuge, ao genitor, que seja vítima também dessa alienação parental. Quais são as punições que a lei prevê? A lei prevê hipóteses de aumento do convívio familiar, então, por exemplo, se um dos cônjuges tem, um dos genitores tem um direito de visita a cada 15 dias, se há uma caracterização da alienação parental, pode aumentar esse direito de visita para um tempo menor. Também existe a possibilidade de multa, que não me parece muito efetiva. Há a possibilidade de alteração até da guarda, o cônjuge ou genitor que está cometendo esses atos de alienação pode ser privado da guarda. E, finalmente, embora a lei não diga expressamente, pode até haver a destituição da autoridade parental do poder familiar em casos mais extremos. É uma briga que a criança é maior prejudicada. Não, sem dúvida. A legislação brasileira sempre prioriza os interesses da criança. Em todos os conflitos que houver crianças em disputa envolvida, os interesses da criança é que devem prevalecer. Então, a situação é muito casuística. Cada caso é um caso. Dificilmente vai haver dois casos rigorosamente iguais. Por isso, a jurisprudência é muito dispare. Então, em um caso, o interesse da criança recomenda determinada providência. Em outro caso, o interesse da criança recomenda uma providência diversa. Então... Cada caso é um caso, né? Efetivamente, nessa situação de alienação parental, de guarda, cada caso é um caso. Onde a gente vê também alguns problemas, nesse sentido, é quando há alteração de domicílio. Às vezes, o cônjuge, o detentor da guarda, muda de cidade, se muda para um lugar muito distante. E, muitas vezes, isso pode ser interpretado como uma forma de privar o outro genitor do convívio. Mas há casos em que essa mudança é necessária, é por razões de emprego, de trabalho. E aí, não há essa caracterização de prejudicar o outro genitor. Em outros casos, a mudança é pura e simplesmente para ficar longe, para prejudicar. E aí, a justiça é chamada a intervir. E aí, a competência seria de qual juízo? É, em regra, a competência para a nave dessas ações é do domicílio do genitor que detém a guarda. Apenas não pode ficar com o maté ou, realmente, o intuito de afastar o genitor do filho é que vai haver alteração nessa regra. Aqui no STJ, inclusive, já é sumulada. Tem a súmula 383, que disciplina esse assunto. A legislação, agora, também vem a disciplinar dessa forma para análise das ações envolvendo essa criança e esses genitores. Tomasso, agradeço muito a presença do senhor. Realmente, bastante esclarecedores aqui seus argumentos. Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. É isso aí. A gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo, não. Mande um e-mail para stjcidadão.stj.jus.br Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Você também pode ver os vídeos no canal oficial do STJ no YouTube. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho